Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer com vocês a massa chifon, é do japonês, aquela massa que está bem famosa lá nas outras redes sociais e eu vou fazer aqui, confesso para vocês que eu nunca fiz, mas bora comigo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Bom gente, para começar, nós vamos usar 8 ovos nessa receita e eu vou separar a clara das gemas. Separei as claras das gemas, aqui está as claras, eu tenho aqui 140 gramas de açúcar, gente, a xícara de 240 ml vai dar aproximadamente uns 180 gramas de açúcar, então põe uma xícara de açúcar não muito cheia se você não tem balança, tá? Coloca aqui e nós vamos bater, ó, estou até fazendo com a minha batedeira portátil para vocês verem que a batedeira simples dá certo. Vou bater aqui até virar um merengue, até uma clara em neve, tipo um merengue. Bora lá! Ó, gente, bati uns 5 minutinhos, ó, ela forma picos, assim, ó, parecendo de merengue mesmo, tá? Tô uma batidinha aqui, eu vou reservar esse merengue aqui. Bom, agora eu vou usar essa minha tigela que é maior, mas antes eu já vou ligar o meu forno aqui para ele já ir pré-aquecendo em 180 graus. Bom, forno já pré-aquecendo, eu vou pegar as gemas e vou colocar aqui as 8 gemas. Na receita dele vai 40 gramas de açúcar aqui e mais uma vez, se você não tem a balança, 40 gramas vai dar aproximadamente 2 colheres de sopa, tá? E aí a gente vai bater aqui, não tem problema que tá sujinho não, tá? De clara. Pronto, bati um minutinho. Agora eu vou adicionar 60 ml de óleo, ele usa o óleo girassol, que ele não dá nenhum saborzinho residual na massa, mas você pode usar o óleo que você tiver aí na sua casa, tá bom? 80 ml de óleo girassol, 80 ml de leite e aqui tem 20 ml de essência de baunilha e vamos bater por mais um minuto. Bom, aqui eu tenho 110 gramas de farinha de trigo, vai dar aproximadamente uma xícara de farinha de trigo. Adiciono aqui. Eu tenho aqui 100 gramas de amido, um pouco menos também de uma xícara. E aqui eu tenho o fermento, 5 gramas, vai dar uma meia colher de sopa de fermento em pó. Agora, gente, eu vou bater só pra incorporar mesmo, tá? Não é pra bater muito. Pronto, foi só pra misturar, agora eu vou terminar de misturar com a espátula. Venho com a espátula aqui, ó, raspo a lateral. Se você achou que ficou uns gruminhos, você dá mais uma batidinha com a espátula mesmo, tá? Não precisa ficar batendo muito com a batedeira não. Principalmente essa batedeira portátil aqui, a velocidade dela é muito rápida, bate muito. Pronto, ó. E agora, vem a finalização que é o merengue. A gente vai adicionando o merengue aqui, ó, aos poucos. E vai misturando de baixo pra cima, ó. Divide o merengue aí em umas três partes, que facilita. Fica até o final desse vídeo, assiste ele até o final, que eu vou dar meu parecer. Se eu achei essa massa seca, se eu achei ela fofa demais. Mas, enfim, no final do vídeo eu vou falar tudo o que eu achei sobre essa massa. Eu vou usar essa forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Olha, o meu amigo, ele não unta a forma, mas eu vou passar desmoldante só no fundo, tá? Lá mais pro final, depois que assar o rolo, vocês vão entender o porquê não é pra untar essa forma. Então, eu vou passar um pouquinho só de desmoldante no fundo, ó. Bem pouquinho eu passei. E agora a gente vai despejar essa massa maravilhosa aqui. Se você quiser já separar em discos, você pode colocar em forma mais baixa e separar em dois ou três discos. Aqui a gente dá as batidinhas. E bora pro forno. Gente, ó, tirei do forno. Como é uma massa bem alta, ficou 50 minutos aqui no meu forno, tá? Na grade mais pra cima. Aí aqui vem um outro segredo que tem que colocar numa grade. Como eu não tenho uma grade, eu vou improvisar aqui. Eu tenho a minha polvilhadeira, que ela é vazada aqui. Peguei uma grade da minha airfryer. O que você tem que fazer? Como a gente vai deixar ela esfriando? Assim, ó, virado de ponta cabeça. Por isso, virado pra baixo. Por isso, não untar a forma, tá? Pra ela não cair a hora que for virar e deixar esfriando. Eu não untei as laterais, eu untei só o fundo. Volto a repetir. Então, vamos deixar aqui esfriar completamente. E aí eu volto pra desenformar com vocês. Já esperei dar uma boa esfriada. Ele tá morno pra frio. Agora a gente vai desenformar. Bora ver o que eu vou fazer. Aí eu venho com a faquinha na lateral. Como eu não untei a lateral, eu vou até o fundo com a faquinha. E olha, tá soltinho. Vou virar aqui mesmo. Porque ficou fundo aqui. Olha isso. Aqui. Eu tenho medo de apertar. Ó, mas é uma esponja. Olha isso. Parece um travesseiro. Olha. É bem esponja mesmo. Mas olha isso aqui. Agora eu vou cortar em três discos pra mostrar pra vocês por dentro. Olha que massa linda, meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Muita esponja. Olha isso. Que categoria de massa. Massa perfeita. E ela ainda tá morna. Deixa eu cortar aqui. Olha isso. Olha isso. Ela aqui. Maravilhosa. Bom, gente. Minhas considerações finais sobre essa receita. Gente, simplesmente maravilhosa. Fica realmente muito fofinha. Mas, porém, não fica aquele fofinho desmantelando todo, não. Você pode realmente apertar ela e ela volta. A textura dela é como uma esponja mesmo. Por isso, é uma massa chifon esponjosa. Fica incrível, gente. Não fica seca, porque ela vai uma gordura, que foi o óleo, né? Então, não fica seco. Eu ouvi gente falando, fica... Ah, eu tenho aparência de seco. Gente, pode ser só aparência. Mas, não fica seca. E eu vou rechear ela. Vou montar um bolinho com ela. Então, fica aí nos próximos vídeos que vocês vão ver esse bolinho montado. A única coisa, eu não aconselho, eu, minha opinião, não aconselho pra bolo de andar. Bolo muito estruturado, não. Somente aquelas tortas mesmo pra sobremesa. Aqueles bolinhos, sabe? De três camadas e dois recheios. Fica legal. Eu vou montar e vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.